Saudações jovens bem hoje trago para vocês aqui mais um vídeo no canal como criar uma conta Gmail muito simples e fácil vou deixar na descrição um link para você estar acessando com mais facilidade é você só o link aqui ó e vocês vêm nessa opção cria uma conta o bloco nome sobrenome né é o nome de usuário aqui galera vocês entrar no Gmail certo eu vou colocar leo tp 20 25 e arroba gmail.com galera que já tem preenchido né vou colocar uma senha e eles vão confirmar a senha e vocês vão clicar em próximo e bem pessoal no telefone aqui é opcional mas muitas das vezes é obrigatório aí vocês tem que colocar um telefone válido pois a hora que vocês colocar um telefone aqui eles vão pedir um código para ser enviado aí para o seu telefone aí vocês através desse código vocês vão continuar o cadastro certo mas aqui como não tá pedindo não é obrigatório nesse momento então a gente não vai colocar o endereço de meio recuperação opcional que também a gente não vai colocar aqui vocês aqui vocês colocam a data que vocês nasceram aí né e o gênero é menino masculino prefiro não dizer personalizado eu sou masculino no gênero é um próximo e os termos né se quiser ler aqui pois concordo e aqui galera vocês vão em neste ok pronto galera nossa conta Gmail está criada e aí e aí Tchau.